Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, é um Fala Carlão que vou dispensar todo aquele ritual da prateleira de cima porque a Beatriz Miliê que está aqui do meu lado, que é a super secretária do Ministério do Meio Ambiente e ela está com pressa, mas parou para falar com a gente, tudo bem Mia? Tudo bom Carlão, prazer, um prazer estar aqui e poder falar com você ainda que rapidinho Pois é, escuta que só tem notícia boa lá do seu ministério, atualiza para mim porque você é uma usina de boas notícias A gente trabalha muito para a gente ter boas notícias, o Brasil é uma capacidade ambiental gigantesca e o Brasil tem que juntar essa capacidade ambiental com a capacidade produtiva que é o que a gente sabe fazer, eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje o ministro também está aqui hoje, aqui em Bebedouro, eu acho que é um prazer, é justamente vir ver tudo que tem de bom que está acontecendo e ver inclusive como é que a gente faz aqui políticas públicas que sejam bacanas e que a gente possa trabalhar em consonância Carlão, o que eu sempre falo é que se o Brasil continua sendo ainda hoje campeão mundial da biodiversidade, despontar na questão ambiental é porque a gente tem uma produção muito sustentável e a gente não seria isso se não fosse pessoal do campo se não fosse o nosso setor agro tão produtivo Pois é, e aí é muito bacana e dá orgulho ver o ministro do meio ambiente falando tão bem, tão à vontade sobre a agricultura mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre junto, a gente tem que unir quem está no campo, quem está cuidando do meio ambiente em grandíssima parte é quem trabalha com a terra é o agricultor e todo mundo, então eu acho que a gente tem que realmente trabalhar junto estar aqui, um entender o outro sempre, lógico, a gente está aqui podendo ver também uma modernidade muito grande está trazendo tecnologia para o campo, porque a tecnologia no campo também ajuda o meio ambiente e ajuda a fazer uma produção sustentável, uma intensificação sustentável produzir mais com menos e assim a gente ter cada vez uma qualidade melhor do meio ambiente uma biodiversidade mais rica Agora deixa eu te falar, além de tudo andar pelo Brasil você ainda tem compromissos internacionais, você vai estar lá em novembro com a gente você vai me ajudar muito naquela COP, hein Olha, a gente vai estar lá na COP, o Brasil vai estar lá em peso de novo na COP, eu acho que esse é um ponto super importante a gente também poder mostrar um pouco do que acontece dentro do Brasil para os outros países, a gente abrir esse canal isso daqui é super importante e lembrar que esse ano a gente não tem só a COP Clima não a gente tem a COP Biodiversidade também a gente trabalhando muito pelo nosso país aqui dentro e também trabalhando nas reuniões internacionais Bia, muito obrigado, eu sei que você está morrendo de pressa agradeço demais a sua presença aqui a gente vai ter muita oportunidade para falar com certeza É isso aí, Carlão, sabe que para mim é sempre um prazer conto sempre aqui, você sabe que é o que eu sempre falo porta do Ministério do Meio Ambiente sempre aberta o que a gente tem que fazer mesmo é a gente falar, discutir, ouvir para fazer o melhor pelo nosso país Fala, Carlão, vai precisar de você lá no Egito, eu quero que você me abra todas as portas lá, viu? Pode deixar, a gente vai trabalhar muito para conseguir que o Brasil tenha o melhor espaço possível E eu vou fazer a minha parte com certeza É isso aí, todo mundo fazendo a parte Maravilha, gente, falei aqui com a Beatriz Miliecki a secretária nacional aqui do Ministério do Meio Ambiente Que orgulho maravilhoso ter ela rodando por esse Brasil E esse Fala, Carlão, vai ficando por aqui